Fala rapaziada, como eu disse a vocês no vídeo anterior Vou postar aqui ó, desmontando e montando o motor da minha moto Não perde, o vídeo tá massa, tá legal Aproveita aí, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal e se gostou, compartilha Leozinho do toque aí, que curta esse vídeo aí que ficou chave É isso aí rapaziada Olha lá rapaziada aí, dando continuação aí ó Eu não consegui filmar, abri na parte de baixo Porque eu pensei que a câmera tava filmando, mas não tava Só filmei, abri na parte de cima Mas abri a parte de baixo do motor também Aí tá tudo desmontado ó Tive que fazer esse vício de biela, já tá tudo aqui dentro da bolsa Fiz tudo que tinha que fazer E agora a gente vai pra parte da montagem Vou botar ali pra vocês assistirem um pouquinho o Pando do Grau aí Dando uma força a mim E tamo junto, misturado Valeu Aí rapaziada, caixa de marcha aí ó Ligue não é uma bagunça não Que fazer o piso ainda Da oficina É nóis E aí 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 Se inscreva no canal A gente deu uma lavadinha Melhorar a situação E vamos dar continuidade Vamos montar essa jota Galera A gente montou a parte do meio O motor A parte do meio tá montada Aí a gente vai montar a embreagem E está a toa Aí a gente vai trocar a embreagem agora Meu disco tá deslizando Aí a gente vai trocar aqui Logo logo a gente segue o vídeo Aí família Montar a parte de cima agora Depois eu boto as tampas Acompanha aí Aí galera Não é pistãozinho estando não hein É um 4mmzinho Pra ter um pouquinho de força mais Pra dar uma empinada e umas carreirinhas Vamos junto É isso aí rapaziada Pra encerrar aí Vamos botar o Cabeçota aí agora Vai lá rapaziada Aí ó A fãzinha ficou pronta Eu não gravei ontem Porque Tava muito escuro Já terminei já O soltinho aí de imbora Aí deixei pra gravar hoje pra vocês Mas nem de ontem Porque ela ficou pronta Deu os cabezinhos original Pra curtir a zoadinha aí Original Vou dar uma ligadinha aí Pra vocês verem É isso aí rapaziada Tamo junto Valeu Fui